Alguns companheiros têm me questionado por que de pessoas com deficiência visual não serem muito engajados na nossa causa, na causa do anticapacitismo e tudo isso. Eu acho muito complicado a gente dar uma resposta genérica, generalizada sobre isso. Mas eu entendo que é muito difícil, muito raro a gente ter associações de pais, grupos de pais se reunindo para realmente conseguir um diálogo. Eu continuo enxergando, na maioria dos lugares, a luta das famílias de pessoas com deficiência visual, umas lutas muito isoladas, umas lutas muito solitárias. A maioria das associações, claramente não todas, não oferecem espaço para as famílias também se encontrarem, conversarem, trocarem experiências. Foi baseado nisso também que a gente criou o grupo Meu Filho Tem Deficiência e Agora, que é um grupo de WhatsApp, que a gente pretende estar lá e conversar com as famílias, e escutar, e dar acolhimento, colocar temas, mais ou menos como é o Clube da Terapia, só que voltado para familiares de pessoas com deficiência. Eu noto que a gente tem muito esse viés da aceitação, né? Ah, tu aceita teu filho ter deficiência, tu aceita não sei o que lá. E eu acho muito engraçado, porque a gente nunca ouviu falar assim, ah, tu aceita teu filho ser um cara super inteligente? Tu aceita tua filha ser bonita pra caramba? Tu aceita teu filho ter uma facilidade para instrumentos? Tu aceita o fato da tua filha ter desenho, um traço maravilhoso? Então a gente não pensa que isso é motivo de aceitação, porque são coisas boas. Acontece que uma pessoa, não é porque ela tem uma deficiência que ela não pode ter um monte de coisas boas também. E quando a gente pensa em aceitação de pessoas com deficiência, a gente vai pensar no luto, no luto familiar. Toda mãe, todo pai, quando tá nesse processo aí de gestação, a gente idealiza o bebê que tá chegando. Quando esse bebê chega, a gente precisa matar o bebê ideal pra poder acolher o bebê real. O bebê real que é aquela criança que faz bagunça, que de repente não dorme bem, que de repente chora um monte de cólica, que de repente tem restrição alimentar. Só que quando essa criança tem deficiência também, o processo fica um pouco mais complicado. Eu noto que muitos pais se sentem culpados por terem filhos com deficiência. Tipo assim, será que eu não me alimentei direito? Será que eu fiz isso? Será que eu fiz aquilo? Como se fosse realmente a deficiência uma punição. A perspectiva que a gente tenta oferecer é que, apesar dos desconfortos, dos problemas acarretados pela deficiência, ter uma criança com deficiência, a deficiência na verdade é uma característica da pessoa. Não é necessariamente uma doença. Não precisa ser um estigma. Muito do estigma, do estigma que cerca a pessoa com deficiência, é cultural. Não é uma questão mandatória. Não é algo que precise realmente ser assim. E na medida em que a gente vai combatendo essas conservas culturais negativas a respeito da deficiência, combatendo o capacitismo e colocando que as capacidades da pessoa com deficiência não são fruto de uma grande história de separação, mas simplesmente fruto da humanidade que desiste e desabrocha, não só apesar da deficiência, mas junto com a deficiência. Então, na medida em que a gente vai construindo esses diálogos, a deficiência deixa de ser uma questão de aceitação ou não, mas passa a ser uma diversidade inerente à experiência humana. Quando a gente tem aqui várias pessoas nascendo, elas não vão nascer todas iguais. A gente vive em um mundo imperfeito e a diversidade está aqui para propiciar o progresso, para propiciar a evolução. Então, a pessoa com deficiência, ela é uma das diversidades que existem, mas existem muitas outras. Existem pessoas que têm diversidade de gênero, existem pessoas que têm diversidade de crenças, né? Existem pessoas que têm diversidades étnicas, diversidade... Enfim, a diversidade é uma prova de que Deus existe e de que o mundo não é um só. Não existe somente uma forma de ser, de viver, de se manifestar, de interagir com o outro. E é muito importante a gente começar a aprender a abraçar as várias formas de existir. Não existe somente uma forma de ser mulher, não existe somente uma forma de amar a Deus, não existe somente uma forma de enxergar o mundo. Tem gente que tem dois braços, tem gente que só tem um, tem gente que não tem nenhum. E tudo bem, não estou dizendo que você não ter braços é uma coisa boa ou é uma coisa indiferente. Eu estou dizendo que você não ter braços não tira o fato de que você é uma pessoa, e é uma pessoa com bastante potencial. E é uma pessoa super capaz de amar, aprender, contribuir com a sociedade, ter sonhos, ter defeitos, ter virtudes como quaisquer outras pessoas. E você, enquanto pessoa com deficiência, você se sente aceita pela sua família? Pela sua família de origem, pela família que você construiu? Você sente que a sua família aceita a sua diversidade? Você sente que a sua família abraça a sua diversidade? Ou somente permite que você fique lá? Você acredita que os seus pais tiveram condições de vestir a sua camisa? Ou seja, de realmente lutar por você? Você sente que seus pais lutaram por você? Bom, o meu depoimento é bastante comum, eu acho. Hoje a gente entende que as famílias de pessoas com deficiência dividem-se em dois grupos básicos. Primeiro grupo. Nossa, meu filho tem um problema sério, uma limitação muito séria, coitadinho, coitadinha. Ai meu Deus, que pena, que Deus abençoe, pobrezinho. Então aí as pessoas não estimulam pra que a gente faça muita coisa não. Porque eles entendem que a gente tem uma deficiência e, poxa, é horrível. Enfim, né? Então assim, só existe aquela coisa de, de repente, cai na superproteção. Cai na questão do abandono moral, né? Porque tudo que você fizer, pode fazer, porque você não tem deficiência, então a pessoa não coloca limite. Cai na questão do isolamento social. Não precisa sair de casa não, não vou levar você não, né? Cai em tudo isso. E a gente, e eu tenho encontrado na clínica pessoas que passam por esse processo e que a personalidade delas somem, simplesmente somem, né? Fica só a deficiência. A pessoa, quem é você? Então, eu perdi a visão. Então, quem é você? Vem cá. Conversa comigo. Quem é essa pessoa que você é? Às vezes a pessoa é tão vista através do viés da deficiência e de um viés negativo, que ela simplesmente se perde no meio da história. É como se ela fosse a deficiência dela. Depois a gente tem um outro extremo que é o seguinte. Ok, você tem uma deficiência muito importante. Então, desculpa. Você tem que ser mais do que todo mundo. Você tem que se matar de estudar. Você tem que se matar de se reabilitar. Pra sempre, né? E veja que essa perspectiva também coloca a deficiência na frente. A deficiência é aquele monstro, aquele dragão que a gente tem que vencer, que a gente tem que lutar. E é a coisa mais importante sobre a gente, a coisa mais importante da nossa vida. E aí a gente tem, assim, famílias, né? De mais diversas classes sociais que simplesmente entendem que precisa superar e tem que fazer, 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 fazer. E é muito engraçado, porque também na clínica a gente vê, às vezes, pessoas com deficiência que vão passar no psicólogo e falam, ah, eu tô aprendendo tal coisa, tal coisa, tal coisa. Tá, você gosta de fazer isso? Não. Então, tipo assim, como eu tenho uma deficiência importante, tudo que eu puder aprender, eu tenho que aprender. Tudo que eu puder fazer, eu tenho que fazer, mesmo se eu não gostar de fazer, sabe? Então, assim, é uma outra forma que as famílias encontram de colocar a deficiência na frente sem conseguir enxergar o indivíduo que tá ali. Sem conseguir contextualizar e permitir que a gente se desenvolva. Não apesar da deficiência, mas, gente, como pessoa mesmo. É muito importante a gente conseguir se colocar, tá, além de ter uma deficiência importante, vem cá, quem que você é? Do que que você gosta? Do que que você faz? Com o que que você sonha? Do que que você brinca? O que te faz rir? O que você gosta de comer? Você gosta de cozinhar? Sim ou não? Entende? E aí a gente começa a conseguir tirar, a descolar um pouco essa pessoa, esse ser humano que a gente tem, que a gente é, desse estigma relacionado à deficiência. A minha família, ela é do segundo grupo. Então, eu, porque não enxergava, eu tinha que fazer um monte de coisas, eu tinha que fazer, 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 fazer. Porque, né, apesar de ser uma pessoa com deficiência, ela é isso, ela é aquilo, e a deficiência, de certo modo, eu tava sempre na frente. A parte boa é que eles não queriam que eu ficasse trancada dentro de casa, eles não diziam que eu não podia fazer as coisas, muito pelo contrário. Era exatamente o contrário. Então, como eu tinha uma deficiência, eu tinha que fazer tudo, eu tinha que saber tudo, eu tinha que ser boa em tudo. E agora vem cá, quem que sabe tudo e é bom em tudo? Pois é, nem eu. E aí isso vai gerando uma frustração muito grande na gente. Tudo bem que, vamos conversar uma coisa, a pessoa com deficiência visual, ela tem que ralar, tá? Ela precisa ralar, porque se ela não ralar, ela não vai conseguir nada. Porque, é pra gente, quando a gente vive em uma sociedade que está programada pra que tudo aconteça, considerando que você enxerga, a pessoa que não enxerga vai ralar um pouco mais. Pra aprender, pra ter acesso, pra se locomover, pra ser ouvido nos espaços, tudo isso a gente vai ralar. Só que, muito embora isso seja verdade, e a gente precise lutar contra esse estado de coisas, a gente não pode viver só pra isso. Se não, faz mal. É, simples assim. Todo excesso faz mal. E não importa se for a causa mais maravilhosa do mundo, se você tiver que transformar isso numa monoideia, no centro da sua vida, onde nada mais entra, nada mais passa, você vai ter uma vida esvaziada e não vai ser uma pessoa feliz. Depressão e ansiedade são aí fortes candidatas de serem suas companheiras. Ai, Jobim, isso é generalização. Não. Isso é saúde mental. Qualquer monoideia, qualquer coisa que você fique obcecado por isso, e você só consiga enxergar isso no seu horizonte, vai te fazer mal. Mesmo que seja uma coisa super bacana, como, por exemplo, superar sua deficiência. Não rola. Mas aí, conta pra gente. A sua família. Você sente que ela te aceita? Você sente que ela te aceitou? Sim? Não? Por quê? Gira e cinquenta. Faltar o botão. Gira e cinquenta. Gira e cinquenta. Gira e cinquenta. Gira e cinquenta.